A turma sempre me pergunta, pode tatuagem no quartel? Pode? Teve algum problema na hora que você fez o alistamento, nas entrevistas, perguntaram? O que que significa? O que que tá escrito aqui? Podemos mostrar? Uma frase. Fala aí a frase. Uma frase de uma música, Sabedoria ou não, a vida é um instrumento. Muito bom, então não houve problema nenhum. Eu também tenho, você viu que eu também tenho? Sim. Hoje em dia a tatuagem não há nenhum problema. O seu nome de guerra vai ser Ambrosim. Ambrosim é o seu primeiro nome? Segundo. Segundo nome? Seu pai, como que é o nome do seu pai? Vanderlei. Vanderlei? É. E ele tá aí pra apoiar? Tá te esperando ou não? Tá. E a mãe? Minha mãe é parecida. E quem que veio aí pra... Ninguém. Não? Quem que vai entregar a divisa pra você? Ah, eu acho que é o prefeito. Vai colocar, né? De todo mundo? Não. E o sua, no caso? A minha ou é o prefeito ou é eu mesmo? Hã? Ou é o prefeito ou é eu mesmo? Posso entregar? Pode. Cadê ela? Tá no bolso. Então, me dá que eu entrego. Eu nem sabia disso. Posso fazer eu a entrega pra você? Pode. No momento que tiver que entregar, eu vou entregar. É isso aqui? É. Que vai colocado aqui, dos dois lados. Posso fazer? Não tem ninguém aí? Vai ver sim. Tá. Não tem ninguém aí? Não. Só tá você? Só eu. Então eu vou entregar. Amém. Beijão. Tio! Tio! Atentão!